Olá, vou te mostrar as imagens de Lampião com qualidade razoável, que foram resgatadas por cineastas. Os rolos dos filmes originais estavam nos porões de uma delegacia em Fortaleza, Ceará. Estavam bastante danificados pelo mau armazenamento, mas conseguiram resgatar 15% do acervo. Vamos voltar ao passado nessas filmagens reais de Lampião, Maria Bonita e seu bando. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, é importante ativar o sininho para você receber novos vídeos interessantes todos os dias. Combinado? Então, bora para o vídeo! Benjamin era um turco que chegou ao Brasil e conheceu o padre Cícero. Fizeram amizade e Benjamin ficou trabalhando com o padre, produzindo imagens. Depois do falecimento do padre Cícero, Benjamin estava com um riquíssimo acervo de imagens e filmagens do santo padre, que só ele tinha em seu poder. E então pensou entrar em contato com Lampião, para também colher imagens do famoso cangaceiro. Demorou um certo tempo, mas Benjamin conseguiu falar com Lampião em um encontro secreto. Benjamin foi um homem sociável, simpático e conseguiu convencer Lampião de que o documentário reforçaria a sua imagem como destemido, lutador pela justiça social e se comprometeu a não passar informações do bando a ninguém, somente as imagens. Por ter sido auxiliar do padre Cícero, convenceu Lampião a capturar imagens e filmagens para que o mundo conheça a sua bandeira de luta contra a opressão do Estado sobre o povo pobre, a violência gratuita das forças de segurança e da injustiça daquela época. O filme chegou a ser exibido uma única vez em Fortaleza, capital do Ceará, mas durante a sessão de cinema, a polícia invadiu o local e as pessoas que estavam ali acabaram não assistindo o filme por completo. A polícia apreendeu o filme e ele ficou encostado lá, jogado no depósito da Polícia Federal durante mais de 25 anos. Anos depois, cineastas conseguiram resgatar o material e extrair dele nada mais do que 15 minutos. Vamos às únicas filmagens de qualidade razoável que sobraram desse acervo original. No! 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 Amém. 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 Amém.